De novo pelo lado direito, que jogada hein, que jogada hein, invadiu a área, Matheus Henrique bateu e é gol! Gol! Do Grêmio! Matheus Henrique! Jogadaça do Grêmio pelo meio! Matheus Henrique, toque de calcanhar do Isaac, devolução pra ele, ele invadiu a área com liberdade, arriscou, foi ser feliz, bateu e foi muito feliz, Grêmio 1, 2, 3, 4, 5, Botafogo apenas um, Mário Godói! O meu comentário só vai depender dos likes deles agora, eu vou chamar a galera, opa! Vocês agora tem que pelo menos fazer 400 likes pra bater 3 mil likes, deixa o like agora, bateu 3 mil eu faço meu comentário! Ah não, agora eu largo na mão da gurizada, beleza! E lá vem ele! E lá vem ele! Meu Deus! Meu Deus do céu, lá vem ele! E lá vem ele! Fenômeno! Tassiano do bigode, jogador inigualável! Ah meu, não é jogo do Grêmio, não é jogo do Grêmio, se não tiver Tassiano em campo! Sai o autor de dois gols, Matheus Henrique, para a entrada de Tassiano e também sai o jogador, que eu não consegui ver, me parece o Alisson, para a entrada de quem passarinho? O Rodrigues! O Rodrigues entrou, tá meu? O Rodrigues entrou! Ah meu Deus! Agora resta saber no lugar de quem! 2,800! Ó, saiu o Alisson e o Matheus Henrique, entrou Tassiano e o Rodrigues! Essas são as duas alterações do Grêmio, para a informação de cachorro do bigode, sabor inigualável! César, rapidão aqui, ó meu, pedi para a rapaziada, que baita goleada do Grêmio, 5x1 para cima do Botafogo, te inscreve no canal da Rádio Pachola, 121.168, hein? 168, então tá bom, vamos ver se a gente chega aí até o final do pós-jogo, a 121.500! Cara, que loucura esse jogo, Margot Dói, vai! Ah, loucura, né?